Por ora temos indícios que são sérios o suficiente para ensejar o recebimento da denúncia. O relator do processo de denúncia de corrupção contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça, Sérgio Sveiter, recomendou nesta segunda-feira que a CCJ se pronuncie a favor da investigação das denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Depois da leitura do relatório e da palavra da defesa, os parlamentares discutiram o texto. Um relatório contundente, ele diz que a denúncia não é inepta, não é fantasiosa, e que a fita é genuína, e que não houve invasão de privacidade do presidente. Não é possível que se queira processar o presidente da República, o presidente de 200 milhões de pessoas, através de alegações fruto de mera ilação, ficção mesmo, suposições e hipóteses. O parecer de Sveiter deve ser submetido no começo desta semana ao voto dos 66 membros da CCJ. Independentemente do resultado, para que o caso chegue ao STF, deve ter aprovação de dois terços da Câmara, 342 dos 513 deputados. Se isso ocorrer, Michel Temer se afastará do cargo por até 180 dias. O presidente é suspeito de receber uma propina no valor de R$ 500 mil da empresa JBS, por meio de seu assessor e homem de confiança, Rodrigo Rocha Loures, fotografado pela polícia pegando uma mala com o dinheiro antes de ser preso.